Hoje eu quero um dia Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Juquebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquebox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ser pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Mas é que ela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas é que ela sarrada no ar Tchau, tchau.